Primeiro de maio, feriado em que se comemorou o Dia do Trabalhador, três eventos foram destaque na cidade. A Festa do Trabalhador no Parque Municipal, a Olimpíada dos Trabalhadores, o Estádio Ronaldão e o primeiro dia da tradicional Festa de São Benedito. Durante a semana, vimos também que a VOC, Associação do Voluntariado contra o Câncer, está atendendo em novo endereço na Rua 21 de Abril, 110, Jardim Esmeralda. A estrutura é maior e mais adequada para receber os pacientes que fazem tratamento contra o câncer na cidade. Mãe e filha foram vítimas de uma notícia falsa veiculada pelas redes sociais. Elas foram acusadas de ter agredido uma menina de apenas dois anos que foi parar no hospital. Até início de junho, dez locais da Prefeitura já contarão com um ponto eletrônico para regularizar o horário de entrada e saída dos servidores. A atual administração está seguindo uma determinação da promotoria e cada ponto eletrônico custou para a Prefeitura R$ 1.700. Boa parte dos moradores da Zona Leste ficou sem água em casa, devido a um problema técnico ocorrido em uma das bombas da Estação de Tratamento de Água Aquários. A interrupção atingiu 50 bairros e um centro de educação infantil. A Praça Doutora Ednandias, no bairro Santa Rosália, passa por revitalização. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até a segunda quinzena deste mês.